Olá pessoal, quem fala para vocês é o vosso amigo Caramba Loura, diretamente do canal A Verdade Geral. Antes de mais nada, subscrevam-se no canal, coloquem o like e partilhem o vídeo com amigos e familiares. Xemos, está. Estragou minha gravação. Trazemos para ti uma temática muito importante. Primeira questão, vamos falar de quadras festivas. Quadras festivas, normalmente, a quadra festiva normalmente é celebrada no dia 15, no dia 15 de dezembro ao dia 1, ao dia 5, ou seja, melhor, ao dia 5 de janeiro. Normalmente é assim. Há comunidades que excedem, há comunidades que retrocedem mais dias e tal, então isso depende da escolha de cada um. Não é uma questão particular, mas a maioria faz isso. Começa a celebrar, começa a ter noção de que as quadras festivas começam no dia 5 de dezembro e terminam no dia 5 de janeiro. Quais são os pontos principais das quadras festivas? Ou os pontos mais festivos da própria quadra festiva, a passo bilionário? É o dia 25 de dezembro, que para os cristãos é celebrada o nascimento de Jesus Cristo. E isso também é uma outra temática que vamos ter que abordar daqui a alguns dias, num outro vídeo, de como é que nasceu Jesus Cristo, como é que é o nascimento de Jesus Cristo. Isso é uma outra conversa. Os cristãos celebram o dia, o nascimento de Cristo, no dia 25 de dezembro. Depois vem a questão, a questão da transição de ano, que é do dia 31 de dezembro, num ano, do dia 1 para o dia 1 de janeiro, no ano seguinte. Então, dentro dessas duas festividades, as pessoas preparam-se para muita coisa. As pessoas preparam-se para receber visitantes, as pessoas preparam-se para oferecer prendas, as pessoas preparam um montão de alimentação, um montão de banquete, assim está melhor, para receberem certas pessoas, pessoas que desejam especiais nas suas vidas. Mas tem alguns itens que as pessoas devem colocar em mente. Quando estamos nas quadras festivas, é importante que saibamos que não podemos, em momento algum, fazer graça desnecessária. Como? Quando vais fazer, compra de alguma coisa, antes de comprar, faça o estudo de viabilidade. Procura pensar o que é que vão usar, o que é que não vão usar. O que acontece em muitas famílias é o quê? É que vão para o mercado formal ou informal, comprar certas coisas, até coisas que eles acham que não vão usar, eles compram. Eles acabam por comprar. Eu não sou contra essa questão de você comprar o que te vira em mente, mas tem um problema. Temos que aprender a fazer plano de retenção. Temos que saber gerir bens nos valores monetários. É muito importante para que, no mês de janeiro, nos dias 10, nos dias 15, não venhamos a charmingar pelos cantos, a dizer que não estamos a sofrer, estamos com problema de despesa alimentar, essa coisa toda, então é complicado. Essa moça está atrapalhando a minha gravação. Como então? Desculpa aí, pessoal. Então, conforme eu estava a dizer, é muito, 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 muito importante que a pessoa tenha noção disso. É importante que a pessoa tenha noção disso. Vai fazer compra, faça um plano de retenção, faça uma lista do que vais comprar, do que não vais comprar e tal, essa coisa toda. É muito importante. É muito, muito importante. Mas, depois dessa questão de compra, tem a questão dos saques, tirando os nossos valores monetários no multibanco ou no multicaixa. Às vezes, vamos mesmo no balcão tirar o dinheiro. É importante que tenhamos noção de que existem pessoas ao nosso redor dentro do banco ou fora do banco, nos multibancos ou nos multicaixas, que só estão lá de figurinhas, não estão lá para sacar os seus valores monetários, estão lá para controlar quem saca dinheiro e, posteriormente, indatular essa pessoa e eles efetuarem os seus assaltos. Então, já não é bom. Já não é bom. Então, presta total de atenção. Se vais sacar dinheiro com um número elevado, então é preferível que andes com segurança do mesmo banco ou recorras a uma escada policial para teres um acompanhamento. É importante. Depois vem a questão das compras. Comprar nos mercados formais ou informais. Também existem lá pessoas que ficam aí a controlar quem está a comprar mais, quem está a comprar menos. Quem está a andar com muito dinheiro, quem está a andar com pouco dinheiro. É muito importante. Se não, quem acaba por colocar em risco é você. Você acaba por colocar em risco é a integridade pessoal, a tua saúde física. Então, por favor, precaução, acima de tudo, em quadro festivo, prestem atenção nas pessoas que estão ao seu redor no que as pessoas acabam por pensar ou falar sobre essa mesma festividade. Depois vem outra questão que é a questão da alimentação, a questão de visitas. em quadro festivo normalmente tem pessoas nas nossas casas. Tem famílias mais restritas e tem famílias mais largas. As mais restritas já sabem. Já sabem quanto de refrigerante vão ter que gastar, quanto de insumo vão ter que gastar, quanto de alimentação vão ter que gastar. Mas já está largada. Tem outra. Tem uma percepção muito diferente. Mas atenção, atenção, nós aqui falamos ATT, é muito importante que você saiba uma coisa. A pessoa antes de ir para a tua casa passar as quadras festivas tem que te informar, tem que te dizer que está a vir. Tá bom, não, não tem um... Mas, Louren, nós não temos essa cultura. Tá, tá, tá bom, eu percebo. Não tem essa cultura, então adotam a cultura. Adotam esse sistema porque é importante, eu tenho que saber quais são as pessoas que virão na minha casa. Eu tenho que saber isso. Porquê que eu tenho que saber? Porquê que eles têm que me informar? Porque só assim eu poderei preparar alguma coisa para receber essas pessoas, porque fica feio. Eu receber visitas e não ter o que... Eles não têm o que comer, nem o que beber, nem onde dormir. É estranho, é complicado. E nós somos bancos. Somos africanos e pertencemos à cultura bancos. Nós bancos temos a tendência de partilhar o que é nosso. Até o pouco nos partilhamos, tá bom? Nós somos bancos e temos a tendência de partilhar. É uma coisa... Tem uma coisa que as pessoas precisam colocar na cabeça. Eu posso partilhar o que eu tenho. Mas você tem que me explicar que você poderá na minha casa. Eu tenho que ter possibilidade para te receber. Se eu não tiver possibilidade, eu tenho que dar amabilidade e afirmar para te dizer assim. Não poderei te receber porque não tenho condições necessárias para te receber. Se tiveres, te digo, podes vir. É assim. De tal maneira que eu posso te falar, não. Também posso te falar, sim. E vice-versa. Essa é a questão. Então, é isso. Não esqueçam. Quando irem sacar o vosso dinheiro para fazer as compras de casa, sacam e prestam atenção as pessoas que estão ao vosso redor. Quando tiverem que fazer as compras, compram o que é necessário. O que é desnecessário que não compram. Porque no mês de janeiro, há quem intitula esse mês como o mês da fome. E eu vou considero esse mês, mês de janeiro, mês da fome, quando a família, no mês de dezembro, não faz gerência dos bens materiais ou dos bens alimentares. Ou dos valores humanitários. Outra coisa. Vais receber visita nas quadras festivas. Fala no visitante para te avisar. Se não te avisar, não podes lhe receber. Em momento algum, é complicado. Não dá, não dá. Não existe meio termo. Não existe conversa. Tá. Então é isso. Então é isso. Subscrevam-se no canal. Coloquem o like e partilhem o vídeo com amigos e familiares. Não esqueçam, por favor. Também partilhem os vídeos nas redes sociais. Os nossos vídeos nas redes sociais. Ajudam o canal a crescer. Comentam aí. Digam-lhes o que vocês acham sobre o canal. Dão-lhes a questão das abordagens que vocês querem que nós façamos. Então é isso. Estamos juntos. Bom Natal. Ou Feliz Natal de Prospera Ano Novo. Bye-bye. Estamos juntos. Com a dor.